Música A Alerj lançou nesta segunda-feira no plenário da Casa a Frente Parlamentar da Juventude que pretende discutir e promover ações e projetos para atender as demandas dos jovens no Estado O evento contou com a presença de lideranças políticas e autoridades dos poderes judiciário e executivo O coordenador da Frente, deputado Vinícius Cosolino, lembrou que mais de 20% dos jovens do Rio de Janeiro estão sem estudar ou trabalhar e destacou que o grupo vai buscar, junto aos demais poderes desenvolver políticas públicas cada vez mais eficazes e abrangentes para os jovens fluminenses inclusive em áreas que precisam ser priorizadas, como a saúde mental Nós vamos ter um diálogo permanente com o poder judiciário, com o secretário Alexandre Esquerdo representando o poder executivo nesse tema e é muito importante lembrar que toda vez que nós temos uma dificuldade orçamentária fiscal as políticas de juventude são as primeiras a serem afetadas porque ela é sempre lembrada como algo que já está incluído nas outras políticas Acontece que a juventude tem temas próprios, tem demandas específicas e que precisam de atenção permanente e também ser tratada como prioridade De acordo com a presidente do Fórum Estadual da Juventude, esse é um momento histórico para o Estado e que aponta para avanços importantes, como o tão sonhado CPF da Juventude que são os conselhos, os planos e os fundos necessários numa política estadual da juventude Ela também destacou a importância da criação de uma comissão permanente da juventude na Alerj A nossa luta é para que a gente tenha uma legislação robusta que fale sobre a política estadual de juventude que nada mais é do que a gente já vem falando há muito tempo, que é o CPF, que é o Conselho, Plano e Fundo E para além disso, o Estado do Rio de Janeiro é o único Estado brasileiro que possui um fórum ativo de gestores o que ajuda muito na comunicação e interlocução de políticas na capital que cheguem até o interior E apesar de todo esse movimento de pioneirismo do Estado, a gente não tem aqui na casa, na Alerj, uma comissão de juventude Diversas frentes foram criadas nesse tempo para debater temas de juventude Mas o nosso maior pedido hoje é que o produto dessa atual frente parlamentar seja a construção de uma comissão de juventude aqui na Alerj E é essa comissão que vai acompanhar, fiscalizar e fazer esse trabalho de forma permanente Eu acho que todas as vezes que a frente parlamentar se coloca como algo de fato produtivo Demonstra a possibilidade de ser criada uma comissão com esse tema De fato, na casa nós temos comissão da infância, da adolescência, a adolescência termina aos 18 anos A juventude vai até os 35 Então, é algo a ser pensado Vamos trabalhar e produzir a melhor qualidade e quantidade de material, de propostas legislativas possíveis O secretário estadual de juventude e envelhecimento saudável também reforçou a importância de uma comissão permanente na Alerj Mas destacou o papel fundamental da frente parlamentar com o Fundo Estadual da Juventude E novas parcerias para atender as necessidades dos jovens Ele lembrou que apesar dos avanços já conquistados, o Estado só conta com 34 gestores municipais de juventude E que a escola do Legislativo da Alerj, por exemplo, pode ajudar na formação de novos profissionais dessa área para o Estado Eu acho que inclusive vai ser uma das pautas para a gente discutir na frente A possibilidade de se ter uma comissão permanente da juventude aqui na Alerj A gente tem feito um trabalho nos municípios A importância de se formar gestores municipais Que a gente possa criar os fundos municipais da juventude E eu acho que a escola do Legislativo pode nos ajudar muito Pode ser uma parceira da Secretaria Junto com o Conselho Estadual da Juventude É um avanço para a Alerj Parabenizar e agradecer ao deputado Vinícius Cousolino Que tem sido um defensor Inclusive o governador Claudio Carlos foi muito sensível nessa questão que a Alerj Que pautou e voltou na questão dos fundos E permaneceu de forma intacta os valores do fundo da juventude Isso é muito importante para que a gente possa executar políticas públicas Porque não adianta a gente só ter ideia Se não tem orçamento e se não tem verba que a gente possa investir na juventude E a gente só ter ideia